Eu vou A, tá? Eu vou avisando. Vai, vamos pro B. Nossa, eu falei que vai, vai 3A. Porra, vocês começaram a jogar Sandstone ontem? Porque é 2A e 3B, porra. Eu tô B aqui, cara. A sorte que A, a sorte que A. Peguei um, dei o headshot no outro. Não estou morrendo na faca não, né? Tá plantando já. Nem fudente, nem fudente. Pô, que brinca. Que complicado, né? Ninja defuso sem smoke. Foi direto. Irritado, você vai ver irritado. Ah, os 4K vai... Ué, por que não foi 5? Ah, tá, não foi 5 que o cara me matou. GG, conseguimos ganhar aí, ó. Só pra comprar. Vou esperar vocês decidirem onde é que vocês vão. Os caras não se tocam. Vou marcar do escuro aqui. Ó, já tá marcando meio certinho. É B, é B, é B. Nossa, é B com força. Muito B. Entrou um, entrou dois. Peguei um. Dentro do bomb, dentro do bomb. Ah, nem. Eu rouxou. Perderam tudo. Perderam tudo. Tem arma aqui na frente, quem não comprou? 4K e o ninja deu bom, né? Sobe na mochila do Henry, vai. Ó, o cara que tá no A, se o cara vier do A, vier pro B aqui, agora eu vou banir ele de todas as partidas que nem for jogar. Porque o cara uma hora tá passeando, uma hora pra cada lado é meio. Ó, o cara tá com o HE depois que todo mundo tá morto, deu lag aí pra atacar o HE. O cara já morreu todo mundo, eu vi o HE chegando do nada, de Uber. O que é que tá aqui? Ó, o cara tá na base. Ó, ele dropou o C4 aqui, ó. O cara tá trolando. Tô com 15K, alguém que precisa de arma, hein? Tá todo mundo com 5K pra cima, né? GG. Ah. Cadê? Clusiu. 16. Ah, o cara me dropou uma P90, se já tava com arma, não. É. É. Tô virando lá. O bombe caiu, o bombe é nosso. Dá um pezinho. Lá em cima, eu dei dano, dei dano. Bombe caiu embaixo. Tá aqui um H adiantado que tá nessa linha. Peguei a salinha. GG. Encosta e outro base. Já pega o da base e você que tá atrás, hein? GG. Vou lá ajudar o outro lá, que ele tá sofrendo. Vixe. Vai ajudar o cara, o cara é liso mesmo, que nem sabão. O cara é liso mesmo. Um dele já desistiu. Acho que aquele lepo-lepo, no começo ele tava... No começo ele tava... O nome dele é transparente, acho que a net dele deve ter caído alguma coisa. E aí de novo, hein? Aí de novo, hein? Pode ir? Já vira, já vira? Já. Ó, tô vendo eles virando agora. O cara lá voltou que tava ia ficar. Como nem de jornada vai ficar aqui. Não é tudo pra lá, assim, embaixo. Não é tudo pra lá. Puxa o cara aqui embaixo. Não é tudo pra lá, assim, embaixo. Não é tudo pra lá, assim, embaixo. Não é tudo pra lá. Dois salinhos? Tá aqui no palácio. Já vai, bot. Vamos ver um. Pra assustar ele. Vou tentar pular aqui, ó. Ah, não. Ficou cego. Tá aqui a banho muito cedo. Acho que ele lagou e voltou de novo. Big F. Vou dropar uma Mi4 ali no chão. Dropei, eu dropei. Eu acho que é B, eu acho que é B. Calma, é só um, respira. O cara do B se posiciona, não tem ninguém dentro do B aí. Tá aqui no H lá no pé dele. É um só. Tá lá no fundão, é um só. É um só, tá de boa, acho que é fake esse cara aqui. Nossa, o cara tá com o H certo. Tem dois, tem. Acho que é B. É B, é B. Três, os três pro quadrado. Tá com o H na rua aí, na escada. C4 escada. Ai, nossa, eu pulei sem querer, velho. Do nada. Ah, eu olhei do nada, mas tá pombo voando na minha frente. Do nada. Alguém fica na A. Alguém fica na A. Vou deixar que eu tô de alta. Eu tô aqui num lugarzinho que eu não sempre fico. Tem meio. Calma. Não, tem B, tem B. Uns dois B no mínimo. Ó, explotei um. Peguei. Tem uma casinha. Tá de apelo. Pega na casinha. Dois comigo. Toma. Tinha um meio, hein? Tá aqui ainda. Tá dois meio, dois meio. Dois meio pro B ainda. Casinha de AWP. Não é um AWP esse aí? Fude de um dedo só? Bão? Bãozinho. Aham. Só conseguiu mexer a câmera? Não conseguiu atirar? Opa, tem um B. Tem um meio. Só um. Calma. É, tem rua. Cadê o cara de dentro do B, velho? Ah, é F. Vem, vira, vira pra dentro do B. O cara vai entrar B sem ninguém. Tá, tá entrando, tá entrando. Entrou? Não. Tá quadrado. Tá com a taga aí? Não, não tem a ver. Tá na escadinha ainda? É B. Vira B aí, todo mundo. O cara tá aí ficando, velho. Aí, nice. Acabou minha bala bem na... Eu vi, eu vi, isso faltou. Entra pra ele, file. Ah, mano, ele tá lagado. Eu tô lagado, mano. Ele, ele, ele. Ele parou, ele perguntou pra mim. Calma, administrou esse cara. Ai, tô sem vida. Ele tá lá no ar de mirinha. Essa bang ali, ele viu... P7 God, né? Tutoriais. Mil de QI, né? Aham. Tô aqui só pra fazer clutch. Tô vendo, meu irmão. Ainda bem, o único que ele matou até agora foi isso aí, graças a Deus. Ganhou o round. Somente o necessário, né? Só que eu vou comer esse cara no meio aqui com você, igual. Oh, Harry, onde tá seu ID, mano? Digitando isso, que eu não sei o ID no Steam. C4, viga com nós. Matei o bombe. É um palácio e um tá lá na B. Aí, um tá lá na B. Bombe tá na viga com nós, tem um cara aqui no meio. Parou, parou. Tudo não é esmeado. É, a bomba tá na viga. Agora a gente TR ainda vai... Ó, ruxadão. Não é ruxadão até chegar na porta do bomba e parar, viu? De preferência, compra colete. O ruxadão no B. Eu vou entrar pelo escuro. Entra mais um escuro comigo e os outros três vai rua. Vai ruxar, pá. Não dá tempo dos caras virarem. A intenção de ruxa não dá tempo. Ó, para tacar... Acertou o H aí na cagada, mas não fica tacando as grenades no começo. Vai, tô bangado, F. Eu morri. É mentira, tô vivo. Ó, eu avio. Ai, C4, meio não. C4, meio não. Nossa, eu comi a bang, velho. Sim, sim, eu comi a bang. Tem um costa, 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 costa. Tem um costa ainda. Tem uma palha. Entendeu? Calma, calma. Vamos fazer uma administrada agora. Não vou ruxar. Fiz a granada muito errada. Pô, eu comi umas 40 granadas, velho. Só de granada, gaia, essas coisas não matam amigos. Senão eu tava morto. Ó, eu vou tacando o bang. Pra que essa bang no escuro aí? Tem um cara nisso. Sim, eu não escurei. Volta, volta, volta. Vamos avançar meio aqui, ó. Vem aqui, come meio, come meio, tudo mais junto. Esse cara do B vai tá virando. Sim, sim, sim. Olha, tá virando. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tem um dedo bom B, tá? Tem um dedo bom B. E? Ai, velho. O jogo me trollou. Porra, vou tá sem dinheiro pra colete. Quer fazer a cismão forçar? Vou fazer eco mesmo, pegar 12. Comprei 12, compre 12. Comprei 12 sem colete. Em um HE. Não dá que não tacou. Ah, come ele só uma de 12. Ai. Nossa, eu levei o C4 pra base. Foi mal. Então agora começa a matar, né? Referência faz o que eu falei. Para de tacar a granada à toa. Espera, sabendo que os caras estão, pra tacar os HE neles, dá dano. Eu vou olhar... Vou olhar aqui no escuro, tentar varar um aqui, um bestão. Tô bangado. Tô bangado. Peguei. Aí, ó. Administrou. Calma, calma. Sai todo mundo aqui, velho. Não fica todo mundo junto sempre. O que eu falei? Fica olhando costa a um. Eu tô olhando aqui, tô olhando aí. Tenho lá na escada. Vou pegar as costas, vou pegar as costas. Calma. Não, não vou dar, mano. Eu tava dando um ar. Eu tava dando bem, mas é pra lá. Então vai lá. Matei um nas costas, matei um nas costas. Tem clan. Matei mais um. Vem, 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 vem. Vem, 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 nossa. Matei dois. O cara tá pro CT aí. Aí, pô. Já falei, se for tranquilo, nós ganho. Esses caras são ruins de bala. Eu sou muito emocionado. Não, foi... Foi só... Peguei nas costas ali e matei. Falei no chão. Olha o carro que eu peguei aqui. Vamos ver se o cara vai vir em escuro aqui. Tem ninguém aqui. Até tá ruxando pelas costas ali. Querida, gente. Peguei um do B. Calma, calma. Eles tão com muito dinheiro, então eles vão tá armados. Até os dentes eu de novo. Peguei o outro. GG, vai, acelera o B, acelera o B agora. Tá retornando. Tá aqui em cima. Não quero ver. Hum, mais um na escada. Errei tudo. Não, compra a AWP. Não, tá ganhando se quiser. Aqui nós vamos fazer uns 3 B de novo. Peraí, leva esse 4 aí que eu tô me adiantando, então eu não vou ficar com ela. Peguei o prisão. Ah, não, o cara tá escondidinho no canto ali. Porra. Eu falei pra vocês aí, vocês tão corruxando que nem vaca louca, não ruxa assim, velho. Não, eu tava bem agora. Ô, eu não tô vendo ninguém bem. Vou entrar. Ah, tem um que tá lá atrás. Tá pra prisão. Tá pra prisão aqui, ó. Ai, vai, vai, finaliza. Boa, B é nossa. É, vai, 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 finaliza. O cara tá olhando CT. GG. Último é costa, último é costa. Nice. Meio, meio, morto. GG. Aí. Demorou, mas deu bom. Cara, como que de olho, acho que eu fui pra segunda.